Música Boa noite amigos, meu nome é Maria Cristina Nardi, estamos dando início mais uma vez ao programa Reflexões. Antes de começar a falar sobre o texto que nós vamos ver hoje, eu peço a vocês que elevem seus pensamentos a Jesus para que possamos fazer uma prece, ok? Para dar início. Pai amado, querido Jesus, amigos da espiritualidade que nos acompanham, como sempre estamos aqui reunidos e pedimos que sejam dadas a nós a paz, o amor, a tranquilidade que emanam do seu coração, Jesus. Que nós possamos compreender bem o texto que vamos estudar hoje e fazer uso dele em nosso dia a dia. Pedimos também que o nosso planeta seja abençoado, que sejam retirados do nosso planeta todos os males, para que nós possamos, enfim, passar para um período de regeneração. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas, em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Amigos, eu estou fazendo um estudo neste programa de alguns textos, não de todos, do livro O Evangelho por Emmanuel, o volume Mateus. Foi um livro que a FEB organizou, compilou, textos do Emmanuel divididos por versículos evangélicos. Este livro, então, é de Mateus. E aí existem os outros, né, de Marcos, João, e assim por diante, né? Paulo tem todos os versículos bíblicos. Mas eu resolvi começar por esse, porque foi o primeiro da série. E, então, esses livros compilam aí textos de diversas obras que foram psicografadas por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos ver um texto que se chama Aflição e Tranquilidade, que está também no livro Ceifa de Luz, no capítulo 27. Então, quem tiver aí um dos dois livros, pode acompanhar o texto. Ou pode até baixar na internet, né? Basta colocar Aflição e Tranquilidade do Emmanuel, que com certeza em algum site vai encontrar este texto, ok? Então, eu vou começar pela leitura do texto. Então, o Emmanuel, ele sempre começa os textos com o versículo bíblico. E ele começou por um versículo que faz parte do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham, além do campo material. E tantas inteligências primorosas, engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo a bênção do trabalho e do sacrifício, afeição de oásis sedutores de imaginária alegria, para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incumpreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Muito lindo esse texto. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês e dividir com vocês as minhas reflexões. Espero que elas sejam de valor para vocês de alguma forma, para que vocês também reflitam sobre os versículos bíblicos que são tão importantes, né? E hoje nós vamos, semana passada nós vimos um outro versículo e hoje o versículo Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, né? Bom, então bem-aventurados significa pessoas felizes, pessoas completas, que atingiram uma plenitude espiritual, né? E quem são os que choram ou os aflitos, né? Quem são eles? Somos todos nós, não é? Severino Celestino da Silva, que é um autor muito... faz um estudo traduzindo diretamente a Bíblia para estudá-la. Ele é da opinião, né? Pela tradução dele no livro O Sermão do Monte. Ele interpreta que são aqueles que haviam perdido os entes queridos pela opressão romana, onde foram mortos na cruz e mandados às galés, né? Muitos das pessoas que moravam ali naquela região na época da invasão de Roma, né? Da Judéia. Mas, esta interpretação, ela atinge apenas aquele povo sofredor. E eu entendo, assim como a doutrina espírita entende, que aflitos somos todos nós em todos os tempos. Jesus estava se dirigindo a todos aqueles que sofrem, né? E prometendo a eles que eles serão consolados. Então, aqui eu trouxe um trechinho de um livro do Rodolfo Caligares, que é um autor espírita, no capítulo 3 do livro O Sermão da Montanha. Ele fala assim, Se sofremos, é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou em anteriores encarnações. Aqueles que muito sofrem são os que mais culpas têm a espiar e devem alegrar-se à ideia de que as lágrimas do sofrimento, suportado com paciência e resignação, lavam a consciência e acrisolam o espírito, constituindo-se, por assim dizer, o preço com que se adquirem as mais suaves consolações na vida futura. Então, nós temos aí que pensar um pouquinho se nós estamos realmente suportando com paciência essas aflições que nos são dadas por causa dos nossos próprios equívocos em vidas anteriores ou mesmo nesta vida. Quantas vezes nós ficamos pensando por que nós estamos sofrendo com uma determinada fase da nossa vida. E quando nós olhamos com uma profundidade maior, com coragem de enxergar o que é real e não ficar na ilusão, nós compreendemos que aquele sofrimento vem de uma má escolha que nós fizemos no passado. Com o nosso livre-arbítrio, nós podemos ir para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo e tomar atitudes das mais variadas. E muitas vezes nós esquecemos que tudo isso tem uma consequência. E quando nós estamos passando por esse problema, é um pouquinho difícil tomar aquela responsabilidade para si. Então, eu trouxe aqui um trechinho da questão 926 do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos se ao criar novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições, e os Espíritos respondem que os males deste mundo são proporcionais às necessidades faquetícias que nós próprios criamos. E aqui no final ele fala assim, se o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se ele a suportar com coragem. Lembrai-vos as palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5 inteiro falando sobre o assunto, né? Eu selecionei alguns trechinhos aqui. Então, do capítulo 5, eu selecionei o item 5 para lermos aqui para vocês. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas, inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são, para ele, uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, trazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal. e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequente, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tinha mais remédio. Então, o homem se põe a dizer se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, aqui, ele está se referindo, é claro, à bênção que representa para todos nós a reencarnação, que nos permite continuar a nossa estrada de evolução e melhorarmos cada dia mais através desse aprendizado que as lutas na matéria nos trazem. também aqui no item 18 do capítulo 5 o Espírito Lacordaire ele nos ensina Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra e depois do trabalho virá o repouso. Então, nós podemos perceber aí que sempre que nós estamos sofrendo existe uma razão por trás desse sofrimento e muitas vezes como eu disse sofrimentos que às vezes bastaria que nós mudássemos um modo de pensar uma maneira de falar para que aquele sofrimento desaparecesse, né? Agora, existem coisas mais graves débitos que nós temos do nosso passado que aí nós realmente vamos ter que ter um pouquinho de paciência e sofrer aquele problema com resignação, né? pedindo sempre pedindo sempre forças a Deus e nos unindo àqueles que podem nos ajudar nossos mentores aos ensinamentos de Jesus fazendo sempre nossas preces nos ligando com pessoas que possam nos auxiliar a enxergar nossos erros ao invés de nós ficarmos teimando naquele erro naquela atitude tão errada e grotesca que às vezes nós cometemos aí, né? Aí, aqui, o que são as compensações que Jesus promete para os aflitos? Quais são essas alegrias, né? E aí, no item 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Espíritos falam assim, as compensações que Jesus promete aos aflitos da Terra não podem ocorrer se não na vida futura. E isso por quê? Porque só depois que nós passamos por aquela situação difícil que o nosso Espírito foi treinado, foi modificado, né? Como aquelas barras de ferro que só com muita pancada que elas vão se tornando instrumentos que a gente vê nos filmes, né? Aqueles ferreiros antigos fazendo manualmente os instrumentos. Então, nós também somos Espíritos que necessitamos de um certo choque, de uma certa aflição aí para que nós possamos desenvolver nossas qualidades morais, né? Eu trouxe aqui para vocês também um trechinho de um livro do Richard Simonetti, nosso saudoso Richard Simonetti, do Serraque de Bauru, do livro A Voz do Monte. E ele fala assim, se não me engano, é capítulo 2. Todavia, a expressão será bem mais significativa, de alcance bem maior, se lhe emprestarmos o significado de compensação. Poderíamos dizer, então, que bem-aventurados são os que sofrem, porque seus males serão compensados por alegrias futuras. É da própria vida que após a tempestade surge a bonança, que a noite seja a véspera do dia. As horas de amargura sucedem-se períodos de tranquilidade. E ainda que a existência inteira seja uma noite escura de lutas e sofrimentos, experimentaremos a alvorada gloriosa da imortalidade ao cessar a existência humana com suas limitações. Então, esta confiança que nós devemos ter em Deus, nas palavras de Jesus, de que nós estamos passando, sim, por aflições, mas que se nós mudarmos o rumo da nossa vida, se nós resolvermos enfrentar os nossos próprios, as nossas próprias sombras, né, alguns deviam seus próprios demônios, sabe, fazendo uma mudança muito grande, começando a agir diferente, nós com certeza no futuro vamos ter essa compensação, porque nós vamos conseguir quitar aquele débito, não vamos adquirir outros débitos, né, então, é o que Emmanuel fala, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição, ou seja, no passado nós nós tivemos erros, né, que nos levaram a aflições, essa aflição que nós estamos passando hoje, vai nos levar à tranquilidade, mas também existem aquelas pessoas que pensam que vieram passear na terra, né, que estão aqui de férias, e vivem as suas vidas num total descompromisso com o seu próximo, consigo mesmo, com o seu crescimento, né, deixando de lado aí os talentos que Deus nos concedeu, que nós estamos aqui para multiplicá-los, né, então as pessoas vão deixando isso de lado e vão apenas ficando naquela acomodação de não querer mudar, de não querer fazer nada pelo próximo, né, então apenas esse sofrimento aí vivido, sem reclamação, sem murmúrios e revoltas que quitam as nossas dívidas e fazer o bem sempre, sempre, né, porque como está na questão 642 aqui do livro dos espíritos, não basta a gente fazer não fazer o mal, né, porque Kardec pergunta assim para os espíritos, basta não praticar o mal para agradar a Deus e garantir sua posição no futuro? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quantas vezes aí nós nos vemos às voltas com situações que nós falamos assim, eu podia fazer o bem aqui, mas hoje eu não quero, deixa isso para outra pessoa, outra pessoa vai lá fazer, outra pessoa vai socorrer essa pessoa que está caída na rua, outra pessoa vai separar uma briga, outra pessoa vai conversar com aquele que está sofrendo, outra pessoa, sempre são os outros que têm obrigação de fazer o que é obrigação de todos. Não, não é assim, nós somos responsáveis tanto pelo bem que nós fazemos, pelo mal que nós fazemos e pelo bem que deixamos de fazer quando nós poderíamos ter feito. Não estou falando daqueles que naquele momento é impossível para nós, não é? mas aquele bem que está ao nosso alcance e nós deixamos de fazer também faz parte da nossa responsabilidade. Então, nós ficamos naquela aparente tranquilidade aqui como diz Emmanuel e depois nós vamos gerar uma aflição futura porque nós estamos adquirindo responsabilidades novas, né? Nós deveríamos aproveitar a nossa encarnação aí atual para quitar todos os débitos e não adquirir novos, né? Seria o ideal que nós fizéssemos. O segundo parágrafo o Emmanuel fala assim no limiar do berço pede a alma dificuldades e chagas amargores e cicatrizes entretanto recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade enquistando-se na mentira e na delinquência. Então, pessoal, é assim, nós quando reencarnamos temos um esquecimento do nosso passado, então nós não somos capazes a não ser que seja liberada essa memória por algum motivo válido aí pelos espíritos, né? Ou através de um sonho ou mesmo uma regressão que a pessoa consiga fazer sozinha ou por um auxílio de um profissional psicólogo, né? Mas nós temos que pensar que esse esquecimento aí ele foi dado pra nós como uma dádiva porque nós esquecemos da pessoa ruim que nós fomos, do mal que nós praticamos, se nós matamos ou não uma pessoa que está do nosso lado e ao mesmo tempo nós não nos lembramos e aquele adversário nosso que pode ser hoje nosso filho, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe, também não se lembram do mal que eles fizeram pra nós e isso facilita a nossa reconciliação, facilita com que nós possamos numa nova oportunidade de encarnação enxergar pontos bons naquele espírito que estavam totalmente anuviados pela nossa própria falta de perdão, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, né? Então, é essa reconciliação que se espera, né? dos espíritos que eles num momento de esquecimento compulsório, eles possam refazer suas vidas, né? Só que junto com esse esquecimento dos males que nós fizemos, que o outro fez pra nós, às vezes nós também demos um passo pra trás dos compromissos que nós assumimos quando nós planejamos a nossa reencarnação. Então, nós tínhamos uma dívida que nós poderíamos resolver recebendo aquele filho, aquele espírito como filho, pra que nós pudéssemos dar amor a ele, cuidar dele, né? E o que que nós fazemos? Muitas vezes as pessoas abortam aquele filho ou recebem o filho, mas deixam aquele filho abandonado, não cuidam, não ensinam boas coisas, não tem, assim, uma palavra de carinho, de amor pra esse filho, né? E, às vezes, abandonam mesmo a família, né? Que prometeram cuidar, né? Cometendo os mesmos erros que eles vieram aqui pra corrigir. e pode ser que lá dentro de nós nós tenhamos tanto egoísmo, tanta vaidade, como Emmanuel fala aqui, orgulho, né? Falta de humildade, tantas coisas que nós temos ainda arraigadas dentro de nós, que nós tínhamos nos comprometido a trabalhar no sentido de melhorar tudo isso, chegamos aqui, nós vamos lá, bateu o ponto no egoísmo, no orgulho, né? E cometemos os mesmos erros, né? Que nós já havíamos cometido, né? Então, aqui eu trouxe a questão 261 do livro dos espíritos, que Kardec pergunta, nas provações a que deve submeter-se para chegar à perfeição, o espírito deve experimentar todos os tipos de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que lhe possam provocar o orgulho, o ciúme, a avareza, sensualidade, etc? E os espíritos respondem, certamente não, pois sabeis que há quem tome desde o início um caminho que o livra de muitas das provações, mas aquele que se deixa levar para o mau caminho corre todos os riscos desse caminho. Um espírito pode, por exemplo, pedir a riqueza e esta ser concedida a ele. Então, de acordo com seu caráter, ele poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se aos prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele deverá passar obrigatoriamente por todas essas tendências. Então, cabe a nós, quando nós nos sentimos tentados, termos a fortaleza moral de resistirmos a elas. Nós temos livre-arbítrio para isso. Aqueles erros não são de uma maneira que nós tenhamos que cometê-los, porque nós não temos outra escolha. Nós sempre temos escolha, né? Então, se nós passamos por tentações, nós podemos também ter a força de pedir em oração que nosso espírito mentor venha nos ajudar, que nós estamos nos sentindo enfraquecidos, pedirmos, implorarmos a Jesus que ele venha nos fortalecer, venha trazer uma pessoa que fale uma palavra que nos ajude a continuar no bom caminho. Então, nós temos, sim, sempre uma escolha. E como que nós podemos corrigir tudo isso, né? Aqui na questão 257, eu vou ler só um trechinho que fala assim, quanto mais ele se desprende da influência da matéria, ou em outras palavras, quanto mais desmaterializado estiver, menos sensações penosas experimentará. Ora, depende dele libertar-se dessa influência a partir desta vida. Ele tem o seu livre arbítrio e, consequentemente, a escolha entre o fazer e o não fazer. que dome suas paixões animais, que não sinta ódio nem inveja, nem despeito e nem orgulho, que não seja dominado pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem, que não dê às coisas deste mundo mais importância do que elas merecem. Então, mesmo sob seu envoltório corporal, ele já está depurado, já está desprendido da matéria e, quando deixar esse envoltório, não sofrerá mais sua influência. Os sofrimentos físicos pelos quais passou não lhe deixam nenhuma lembrança penosa, não lhe resta nenhuma impressão desagradável, pois elas só afetaram o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz por ter se libertado e a tranquilidade de sua consciência irá isentá-lo de qualquer sofrimento moral. Então, é isso. Nós temos escolhas dirigidas pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio e cabe a nós trabalhar cada vez mais as nossas qualidades para conseguimos enfrentar tudo o que nós temos que enfrentar nesse mundo para sermos pessoas corretas, honestas, que têm respeito pelo próximo, amor, que não se deixem vaidecer pelos poderes do mundo como nós conversamos na semana passada, vendo que todas aquelas bênçãos que nós temos nós devemos a Deus, não é uma coisa que nós temos só por nosso merecimento, não é? Então, tudo isso nós podemos corrigir dessa forma. No terceiro parágrafo, Emmanuel fala que aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, no livro Cartas e Crônicas do Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Irmão X, no capítulo 39, ele fala assim, bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamar e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados a guilhões do socorro divino. a impeli-los para adiante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Então, nós temos, quando nós passamos aí por problemas, duas opções. Ou nós aceitamos aquele sofrimento com resignação, pensando que eles são consequências das nossas próprias atitudes, ou nós nos fazemos de vítimas. nós pensamos que nós não merecíamos estar passando por aquilo e que nós somos infelizes e que Deus é injusto, as pessoas são injustas, só nós que somos os coitadinhos. Então, o que nós queremos para nós, meus amigos? Tomar conta, tomar a rédea da nossa vida, tomando a responsabilidade para nós ou entregando essa responsabilidade sempre para os outros, não é? Então, se nós estamos passando, vamos passar com humildade, com resignação, porque é isso que vai fazer com que nós aprendamos com aquela situação, não é? Nós temos também que pensar, sempre que nós estamos passando por algum problema, o que nós podemos aprender com aquilo. Não só ficar naquele desespero, sabe, chorando, se lamureando. Vamos ver o que é que eu tenho para aprender com essa situação, porque aí nós vamos tirar proveito de tudo. Ao final, nós vamos nos tornar pessoas melhores, mais amadurecidas, mais preparadas, não é? Para a vida, que é isso que se espera de nós, né? Também aqui no livro A Voz do Monte, do Richard Simonetti, no capítulo 2, ele fala assim, os que vivem a murmurar, que clamam ao alto por seus males, que se revoltam, que não se conformam, que se rebelam, estão marcando o passo. Suas dores não edificam nem depuram, suas lágrimas são ácidas e amargas, gerando males não programados, amarguras desnecessárias, infelicidade voluntária. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu numa pobreza muito grande, então, ela pode se lamurear, pode reclamar, e pode, por exemplo, olha, eu tenho o direito de ter tudo que os outros tentam roubar. A pessoa não pode fazer isso pelo livre-arbítrio dela. E o que vai acontecer? Ele está fugindo, né, ele está fugindo daquela aprovação que ele tinha de passar pela pobreza, resolveu cometer um crime, roubar ou furtar, e, então, ele vai adiar indefinidamente as realizações planejadas, como o humano fala aqui. E não é proibido uma pessoa lutar para sair da pobreza e da miséria, é esperado que ela faça isso. Então, com muito sacrifício, muito esforço próprio, uma pessoa pode, sim, vir aí a estudar, arrumar um emprego e sair da miséria. Ela não precisa roubar, ela tinha essas duas chances, né, mas ela escolheu o caminho que pareceu a ela mais fácil, porque não é fácil você fazer o certo, Jesus já falava para nós, né, que fazer o certo é o caminho estreito. Por que que ele fala isso? Porque nós vamos ter que nos adequar a um padrão moral muito restrito para cumprir com tudo que Jesus pede para nós. Nós vamos ter que nos reformar realmente. Então, se nós seguimos o que o mestre nos ensinou, nós não vamos fugir daquela aprovação fazendo uma coisa errada para fugir daquela aprovação. Vamos tentar, então, minorar aquele sofrimento sem reclamação, tendo essa resignação, essa força de lutar pelo nosso progresso. Vamos conduzir a nossa vida num sentido que nos leve a sair daquela situação difícil sem pisar em ninguém sem cometer crimes, sem magoar, sem humilhar. Isso é o que é esperado de nós, porque senão nós estamos recusando a lição que Jesus nos permitiu enfrentar nessa encarnação aqui, compromissos que nós mesmos assumimos antes de reencarnar. No quarto parágrafo Emmanuel fala é por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro cavando abismos de insônia e flagelação nos quais se despenham além do campo material e tantas inteligências primorosas encodadas na auréola fugaz do poder humano erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis transposto o limite traçado na morte. Então enquanto nós estamos aqui encarnados nós temos uma ilusão muito forte de que nós podemos nos proteger do nosso passado nós podemos cometer outros erros nos apoiando em fontes externas de poder dinheiro posição social né tudo isso não vai ser cobrado de nós porque nós somos o cara aquela pessoa a quem todo mundo se curva né e não é assim esse poder é transitório esse dinheiro é transitório tudo que nós temos aqui é transitório nós não podemos esconder o erro que nós cometemos de ninguém principalmente da nossa própria consciência né as leis divinas estão inscritas na nossa consciência de acordo com o livro dos espíritos então nós mesmos iremos nos cobrar pelos erros cometidos né então nós não vamos ficar impunes nem imunes dos males que nós cometemos né o poder a inteligência que nós temos não vão impedir que seja cobrado de nós as atitudes equivocadas que nós cometemos né e aí ao desencarnarmos nós vamos descobrir qual é a verdadeira realidade né vamos perceber que ao invés de resolvermos os problemas nós os aumentamos com a nossa própria negligência ali em cumprir com tudo que nós havíamos planejado né então a gente tem que tomar um cuidado muito forte do quanto nós estamos ligados em coisas materiais e em poder em orgulho próprio pela posição que nós ocupamos nesse mundo e se nós não estamos nos iludindo que isso nos cobre e que futuramente depois do nosso desencarno nós não vamos ter que responder por nada disso né isso é importante a gente refletir o quinto parágrafo o Emmanuel fala assim e é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo a benção do trabalho e do sacrifício a feição de oásis sedutores de imaginar e alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual então aqui meus amigos Emmanuel nos lembrando que dessa essa vida essa imaginária alegria que nós poderíamos ter aí com essa fuga que nós executamos aí com relação aos compromissos que nós assumimos com nossa família com nossos filhos com parentes amigos com qualquer pessoa que passe pela nossa vida que já estava planejado é uma uma ilusão muito grande que nós estamos né fugindo daquele sofrimento merecido né que nós temos que passar para apararmos as arestas ali com aquelas pessoas e nós deixamos tudo isso de lado em troca do que maridos ou esposas que deixam de cumprir seus compromissos entre si que se desrespeitam se agridem traem né ou então pais que deixam os filhos sem educação moral às vezes até ensinando esses filhos a fazerem mal praticarem crimes né quantas notícias nós vemos aí nos jornais de pais que levam o filho pequeno junto para roubar para matar para ajudá-lo a praticar os crimes né então isso é uma coisa muito grave né e Emmanuel está nos alertando aqui né que essa imaginária alegria vai se converter amanhã em cubículos de desespero e desilusão porque nós vamos perceber que todo aquele dever que nós tínhamos com aqueles seres e não cumprimos vem sendo cobrado de nós aqui na questão 582 do livro dos espíritos Kardec pergunta pode-se considerar a paternidade como uma missão é incontestavelmente uma missão é ao mesmo tempo um dever muito grande e que determina mais do que o homem imagina sua responsabilidade para o futuro Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que eles a conduzam no caminho do bem e lhe facilitou a tarefa ao conceder a criança uma constituição frágil e delicada que a torna acessível a todas as impressões mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e em fazê-las render bons frutos do que em endireitar o caráter do seu filho se este sucumbe por erro dos pais eles receberão a pena disso e os sofrimentos que na vida futura caberiam a criança recairão sobre eles pois não fizeram o que dependia deles para o adiantamento do filho no caminho do bem então aqui nós podemos perceber a grande responsabilidade que nós temos no dia que nós usamos o nosso livre-arbítrio para trazer um filho ao mundo é uma missão que nós adquirimos com aquela decisão de cuidar daquele ser de encaminhar de levá-lo para um bom caminho ensiná-lo tentar ainda na infância perceber quais são as tendências dessa criança evangelizá-la quantos pais não se preocupam em evangelizar os seus filhos agora também acontece de um filho ter pais maravilhosos que fizeram tudo que estava ao seu alcance para evangelizá-lo para ensiná-lo por um caminho para ser uma pessoa moralizada uma pessoa do bem e esse depois que se torna adulto se transvia do caminho e aí é responsabilidade dos pais também aqui também tem a questão 583 do livro dos espíritos que fala assim se uma criança se transvia apesar dos cuidados dos pais eles são responsáveis não mas quanto mais as propensões da criança são más mais pesada é a tarefa e maior será o mérito dos pais se conseguirem desviá-la do mau caminho então nós temos que agir lembrando dessa nossa responsabilidade tendo consciência dela pensando bem antes de ter filho se você não se sente preparado para dar essa educação do seu filho para ter tempo para cuidar desse filho condições financeiras para manter esse filho fazer com que ele seja uma pessoa de bem então você deve repensar sua decisão de ser mãe de ser pai evitar aí também essas gravidez de momento que as pessoas às vezes nem se conhecem se encontram numa festa tem relação sexual sem nenhuma proteção arriscados a pegar uma doença a terem filhos na adolescência às vezes né então a gente tem que pensar bem nisso que todos os nossos atos tem consequências então se nós temos relações sexuais sem nenhuma proteção nós estamos arriscados a sermos mães a sermos pais e com isso vem toda a responsabilidade que faz parte do pacote ali não é só aquela criança fofinha que sorri para nós e brinca né é um ser precisando de orientação é um ser precisando de que nós a conduzamos até que ela possa tomar suas decisões sozinhas né tentando moldá-la de acordo com as tendências que ela exibe não é para que ela seja uma pessoa de bem aqui também tem uma questão 892 do livro dos espíritos que é interessante também sobre esse assunto quando filhos causam desgostos aos pais estes não são desculpáveis por não terem por eles a ternura que teriam caso os filhos agissem de outra forma não pois trata-se de um encargo que lhes é confiado e sua missão consiste em se esforçar para conduzi-los ao bem mas esses desgostos são quase sempre consequência dos maus costumes que lhes foram permitidos desde o berço os pais então colhem o que semearam então se você cria o seu filho sem regramento sem limites você mesmo vai colher os frutos disso no futuro porque junto com as tendências que aquele espírito já tinha tem ali a inclinação a que ele foi levado a fortalecer por causa da sua falha em educá-lo em dar-lhe limites não é? então você tem que analisar bem se o seu filho ele está cometendo erros por alguma responsabilidade sua e tentar corrigir isso a todo custo não dá para fugir dessa responsabilidade não dá e também com relação aos casamentos a maioria dos casamentos aqui na terra são casamentos de expiação então é por isso que a maioria dos relacionamentos é tão difícil porque não são ainda aqueles afetos eternos que nós vemos às vezes alguns casais que se dão tão bem que parecem até irmãos de tanta paz que eles passam para nós são felizes juntos ficam juntos da adolescência até deixarem essa vida aqui carnal então às vezes quando nós temos um casamento um pouco complicado nós olhamos para esses casamentos e pensamos por que que eu não tenho um casamento desse então a resposta é porque o seu casamento é de provação se você fugir dele provavelmente você vai ter que arcar com essa responsabilidade a não ser que a separação ocorra por um motivo justo né vamos ver só as estatísticas para percebermos quantos feminicídios e agressões contra as mulheres acontecem no nosso planeta né então nós não estamos dizendo que são só os homens que agredem as mulheres que matam as mulheres as mulheres também fazem isso mas estatisticamente está comprovado que a faixa que abrange é mais um número maior é do homem contra a mulher ou seja uma mulher que o marido bate nela né que maltrata ela ela vai ter motivos justificáveis para se separar desse marido não é porque mesmo que ela tenha responsabilidade espiritual para estar ali naquele relacionamento ela não não se comprometeu a vir aqui para ficar apanhando o marido né então existem motivos justificáveis mas quando não existe um motivo justificável por causa de bobeiras de coisas que dava para superar com uma conversa né então não é justificável aí uma separação um divórcio porque os filhos ficam no prejuízo né só quem foi divorciado e sofreu viu os filhos sofrerem pela falta do pai ou da mãe é que entendem que isso só deve ser feito mesmo em circunstâncias muito graves em que as vezes a pessoa está até correndo risco de vida porque o outro não o respeita então aqui vamos então tentar é cumprir com os nossos compromissos ao máximo e educar nossos filhos cuidar dos nossos relacionamentos ter cuidado com os nossos pais com todos aqueles que estão ali na nossa família que necessitam desse cuidado nosso com a maior responsabilidade possível porque isso vai ser cobrado de nós como Emmanuel bem nos lembra aqui né aqui agora no sexto parágrafo Emmanuel fala assim valoriza a aflição de hoje aprendendo com ela a crescer para o bem que nos burila para a união com Deus porque o mestre que te propões a escutar e seguir ao invés de facilidades no imediatismo da terra preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão a humildade da manjedoura o imposto constante do serviço aos necessitados a incompreensão dos contemporâneos a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte então vamos fazer uma releitura das nossas aflições não é como eu falei antes ao invés de nós ficarmos só lamentando vamos observar ver se a responsabilidade é nossa dessa vida mesmo pelo que nós estamos passando daí nós podemos tomar atitudes para mudar que às vezes a gente fica reclamando tanto que a gente não tem tempo de analisar o que nós podemos fazer para melhorar aquela situação então a gente deve fazer esse esforço ter essa consciência de que tudo que está acontecendo conosco é devido a alguma coisa que nós erramos no passado ou na nossa vida atual e que nós precisamos corrigir né então vamos valorizar vamos perceber aí quais as lições que elas têm para para nos ensinar né a sermos mais humildes a termos mais respeito com o ser humano a aprendermos a amar nosso próximo como Jesus nos ensinou a termos é aí consciência do tamanho da nossa responsabilidade com nossos filhos com os nossos relacionamentos não é aprendermos aí a ter essa visão da nossa responsabilidade e do nosso da nossa responsabilidade em mudar o nosso próprio caráter aí para melhorar a nossa vida amigos o tempo por hoje acabou espero que vocês tenham apreciado essas reflexões convido vocês a estarem comigo novamente na próxima semana em mais um programa reflexões vamos fazer uma prece final para encerrarmos pai de imensa bondade somos gratos por esta oportunidade de estarmos juntos reunidos refletindo sobre um tema tão importante que nós possamos compreender que se hoje nós somos aflitos nós somos aqueles que choram nós devemos ter a certeza que se nós enfrentarmos bem essas aflições e esses sofrimentos um dia nós seremos consolados um dia nós seremos compensados teremos motivos para nos rejubilarmos porque nós conseguimos resgatar nossas dívidas agradecemos por todo o amor por toda a paz que o senhor nos dá em todos os momentos de nossas vidas muito obrigada e que assim seja graças a Deus fiquem com Deus que Jesus os abençoe e até a próxima semana se Deus quiser o amor o amor o amor o amor Legenda Adriana Zanotto